Fala galera, beleza? Eu sou o Alisson Acosta, organizador da Odilocar Curitiba. Faço um convite pra vocês hoje, vocês vão ver um pouquinho das imagens aí do que foi a nossa quarta edição. Autoeventos Curitiba, Fernando aí é o cara. Fala teu nome, de onde você é e quando começou essa doença. Meu nome é Gustavo Marques, eu sou daqui de Curitiba mesmo, tenho 50 anos. A minha paixão por carros antigos começou na verdade desde criança, através do meu pai, que ele sempre teve dois, três carros. Alguns anos após, quando eu já estava maior, que daí o meu pai começou a colecionar carros antigos mesmo. E o meu primeiro carro eu tive através do meu falecido irmão. Ele me proporcionou essa alegria de me passar uma puma conversível. E daí eu entrei de cabeça de vez no mundo do antigo mobilismo. Já corria a ferrugem no sangue, a fibra no sangue. Mas após esse momento, daí realmente a paixão bateu mais forte. E hoje em dia é o meu passatempo preferido, é o antigo mobilismo. Meu nome é Otávio, tenho 57 anos, sou aqui de Curitiba e sou um apaixonado por carros antigos. Eu tenho um MP Laffer 1978 e é uma paixão já desde criança. Já no berço já era apaixonado por carro. Opa, beleza galera, meu nome é... O nome mesmo ninguém conhece, né, mas é Alberto Aires Verbisque, mais conhecido como Zé Louquinho. Eu moro em Curitiba e desde 2001 eu ando nesse meio de chevette, manobra e arrancada. Irado! Meu nome é Jeremias, sou da Líder Auto Acessórios. Eu sou proprietário, fundador. Temos a empresa aí há 15 anos, fundada em 2007. E estamos aí o tempo todo buscando novidades, inovações para trazer ao nosso cliente o que há de melhor, o que há de mais novidade no mercado. Meu nome é Selma Matosso, eu sou representante da marca Abalu Trufa e Abalu Quilandas Personalizadas. Eu sou de Campo Largo, Paraná, região metropolitana de Curitiba. Eu trabalho há 13 anos com as melhores trufas do mundo, eu garanto. Esse projeto ele iniciou dentro do Instituto Federal do Paraná, no curso de cerâmica. Vocês sabem que Campo Largo é a capital da louça. E foi assim um projeto maravilhoso. Muita gratidão pelos meus mestres, professor Fábio, professora Letícia, professor Marcelo, professora de processo, professora Marta. Eu tinha marca, mas não sabia como fazer. Já trabalhava com caixas personalizadas e guirlandas personalizadas. E eu queria um produto que eu pudesse embalar. Cheguei para o meu professor, me desenha e falei assim, não sei desenhar, passei toda a ideia. Ele fez todo o processo de cartão. Eu queria algo diferenciado. Ele fez o cartão exclusivo para você, cartão de visita, logomarca, tags. E daí fomos estudar, fazer pesquisa. Pesquisa nas ruas como seria essa trufa para ser a melhor do mundo. Pesquisar se eu queria no meio amargo ou no leite. Fui para a rua e pesquisei. E você gosta de chocolate meio amargo ou meio leite. Resultado final, a maioria das pessoas com problemas de açúcar. Então partimos para a produção meio amargo. As primeiras trufas, elas não eram personalizadas na embalagem. Elas só vieram após três anos. No início, foi muito difícil porque eu dei muita degustação. E uma pessoa dizia assim para mim, me subestimando, você vai ter um prejuízo. Eu falei assim, prejuízo não. As degustações é investimento. Depois de três anos fazendo cursos, estudo de embalagem, curso de processo, como é que você derrete o chocolate, temperatura, depois pesquisar as embalagens, ver custo da embalagem, fazer todo o custo de cada trufa, para depois eu colocar ela, vender, vamos dizer, de porta em porta. Aí eu comecei a procurar o meu público-alvo, onde hoje eu faço corporativo, empresas, associações, faculdade, feiras pequenas e de média grandes proporções. Inclusive, estou aqui falando de vocês nesse mega evento que é Old Law Car, o qual ele ficou um ano aguardando, porque como a Balu trabalha com uma agenda programada, para que eu possa dar conta de atender a clientela que me procura, que são um cliente fidelizado que a Balu tem, ou seja, de Guilhanta, de Caixa ou das melhores trufas. 2019 para 2020, com a pandemia, foi muito difícil, eu tive que me adaptar com a parte de tecnologia, eu tive que investir minha imagem no Instagram, eu tive que estudar um pouco mais de processo, de divulgação, de fazer live, feiras dentro da minha sala, e de fazer a primeira Páscoa digital pós pandemia. Terminando a pandemia 2021, vem a primeira feira, duas primeiras feiras, Smart City, que todo mundo conhece, que é a assinatura do que é um ótimo produto, porque vem gente de fora, e todos os governos, prefeitura, palestras, incentivos. E a FEIARTE, que é uma assinatura que realmente o teu produto está apto, porque vem muito turista, muita gente de fora. Através disso, a pandemia, apesar de eu ter perdido muita gente querida, muita gente na família, muito cliente, ela me deu, assim, uma estrutura de focar realmente o que eu queria. É parcerias, eu corri atrás de parcerias. Hoje você encontra as melhores trufas da Balu, na Merceria Miranda e nossa banca, dentro do mercado municipal, onde passa todo o povo, vamos dizer assim, o turismo. Eu tenho, assim, uma oportunidade de ter a minha marca dentro de Morrete, no restaurante Armazém da Serra, dentro de Empórios, Caminho do Vinho, queijaria, dentro de faculdade, através de licitação, dentro de órgãos públicos e feiras de grande proporção. Muito bom! Eu sou a Marilisa, do Max Bazar. O Max Bazar iniciou com a ideia de ajudar pequenos e micros empreendedores a participar de grandes feiras. Aqui, a gente está em parceria hoje com a Old Locard, um evento que é de carros antigos e tudo mais, e a gente está fazendo esse evento simultâneo, para que eles entendam como é participar de um grande evento. Olá, como vão vocês? Tudo bem? Nós estamos aqui numa feira maravilhosa, no Parque do Ariguí, com o Max Bazar. Estamos aqui complementando a feira de carros antigos, a World Car, e nós gostaríamos de convidar você. Vem para cá com a gente! Nós estamos com uma feira linda, com artesanatos, com gastronomia, com diversão para as crianças. Uma tarde maravilhosa que você pode passar, um final de semana maravilhoso que você pode passar com a sua família. Vem para cá! E temos novidades, hein? Alto da 15, Shopping Mall, temos novidades. Venha conversar comigo, com a Maria Elisa, sobre o Max Bazar, ok? Lojas colaborativas lá, começando um ano maravilhoso, com muitas oportunidades para você, empreendedor, para você, artesão. Vem falar conosco que nós temos novidades para esse ano, ok? Vem para cá que está muito gostoso tudo. Fala, pessoal! Tudo bem? Eu sou o Marcão, da Militec Brasil. A gente está aí no mercado automotivo já há bastante tempo, né? Com o objetivo de levar proteção, manutenção preventiva aí, para todos esses carros bonitos que estão aí na feira aí. Mas que carro é esse? Então, a gente trouxe aí algumas opções, dentre as diversas opções possíveis do mundo automotivo, trazendo aqui para o evento Old Low Car, um carro antigo, um Fiat 147, e também uma Hilux personalizada, customizada, representando aí o mundo off-road. Mostre o Pipoco para nós! Mais que nove, hein? Me fale sobre seu carro. O MP Laffer, ele é um carro brasileiro. Ele iniciou em 1974. No caso do meu, ele é um 1978. O MP Laffer, aro 14, motor 1600, da Brasília. O chassi dele é todo do Fusca. E é um carro apaixonante, da década de 70. A fabricação dele foi em torno de 4.600 carros MP Laffer. A exportação foi 1.400 carros exportados. Foi bem bacana. Então, hoje eu trouxe aqui para o evento o meu Sport Guarujá, que está aqui atrás. Ele é um modelo exótico. Ele é um carro importado da Argentina. Ele saiu na década de 90, 91, 92 e 93. E eram poucas unidades para o Brasil. Esse carro, em particular, eu sou o segundo dono dele. O carro foi tirado aqui em Curitiba. E o proprietário se mudou, aposentou-se e mudou-se para São Paulo, na cidade de Sorocaba. E o ano passado, o filho dele estava vendendo carro. E como eu já gostava de carros da década de 80, 90, eu fui atrás do carro. Gostei e comprei. Então, ele retornou para Curitiba. Eu tenho todo o histórico dele. Nota fiscal, primeiro seguro, primeiro emplacamento. O carro nunca foi mexido. É original. Motor 1.8 AP. Com todos os opcionais da época. Vidro elétrico, trava elétrica, ar-condicionado, direção hidráulica. Tudo funcionando. O carrinho está show de bola. E... Chegou o quarto carro. Esse carro que eu trouxe hoje para expor aqui no evento é o meu Chevette que eu ando na arrancada. Ele é um Chevette para 400 e 201 metros. Várias pistas aí estamos com recorde. Balneário Camboriú, Toledo, tem várias pistas com recorde. Ele é um carro que ele é de 0 a 250 por hora, ele faz em 4 segundos. E em pista de 400 metros é 7 segundos, na média de 290 a 300 por hora. Quantos cavalos de potência? É um carro aproximadamente uns 1.200 cavalos, de 1.000 a 1.200 cavalos. É um carro bem bacana de ver, de acompanhar aí. Mostra o Pipoco para nós. O louco, que potência, hein? Você mesmo montou esse projeto? Esse carro eu que faço, ele inteiro em casa, eu que faço parte de motor, acerto de suspensão, embreagem. Eu que monto e desmonto tudo o carro e reviso todas as provas do carro. É tudo eu que faço. Como que você entrou para esse mundo? Mexendo. Gostando, apaixonado por isso. Sempre mexendo, eu mesmo. Mexendo, desenvolvendo o carro, mudando, às vezes não dá certo, volta para trás e vai para frente e procurando inovar. Geralmente, eu mesmo que faço a lavagem do carro, né? Para o evento, eu contei com a colaboração do meu amigo Wilde Pereira e ele que deu o talento no carro. Então, ele inserou o carro, ele limpou o motor, ele fez os detalhezinhos, vidros, frisos, pretinho. Aquele detalhe mesmo, um trabalho artesanal. Então, eu agradeço também já de coração o Wilde Pereira por ter proporcionado essa limpeza magnífica no meu carro. A higienização desse carro, quem faz particularmente sou eu. Não fica na mão de ninguém. Então, uma, duas vezes por ano, eu insero. É que eu não saio muito. Eu ainda estou nativa, não estou aposentado, mas na hora que eu aposentar, vou andar todo dia. mas eu saio mais no final de semana, uma vez, duas por mês só. Mas a manutenção, quem faz sou eu. E você tem que dar umas ligadas nele, assim, para usar? É, é. Infelizmente, eu não tenho essa prática. Mas, como eu faço a manutenção da mecânica, tem um amigo meu, que é o rei dos carburadores, o Daniel. Ele que faz a manutenção no carro, uma, duas vezes por ano, ele faz a regulagem. Não tive problema com o carro ainda. Ele está com... Ele tem dez anos que eu estou com o carro já. Eu restaurei ele inteirinho. Nunca tive problema de motor, de carburação. O carro é top. Mas o ideal seria ligar pelo menos uma vez por semana. Mas eu não ligo. Às vezes fica um mês, doze, sem ligar. Me fala mais. Eu tenho uma mania que eu viajo muito a trabalho. Mas na sexta-feira, eu chego em casa, eu tiro a capa do carro para sentir o cheiro do carro antigo. Isso é uma mania que toda sexta-feira eu faço. Tiro a capa para sentir o cheiro do carro. Só que aí, infelizmente, passa sábado, domingo, eu não saio com o carro porque tem outros afazeres. Mas é maravilhoso. É um prazer. Você manja de customização? Nós trabalhamos com tudo que se refere a acessórios automotivos. Vamos lá. Película, alarme, vidro, trava, som, itens de segurança, rastreador, itens de performance, itens que tiram o delay do pedal do acelerador, chip de potência, enfim, diversos e diversos itens, todos relacionados a acessórios automotivos. Fala um pouco sobre o produto Militec e os benefícios que ele traz para o automóvel. Então, o Militec, ele é um condicionador de metais. Condicionar o metal significa tratar o metal. Quando você usa o Militec, você diminui o atrito interno do motor. Com isso, você tem proteção, você tem uma manutenção preventiva. Diminuindo o atrito, você tem vários benefícios, entre eles a economia do combustível, a diminuição da temperatura e também a proteção do motor, né? Como objetivo principal, tá certo? E você pode aplicar a Militec em qualquer tipo de veículo, moto, caminhão, carro? E qual que é a proporção que se aplica? Sim, o Militec, ele pode ser aplicado em qualquer equipamento onde você tenha atrito metal com metal. Então, pode ser no motor do automóvel, pode ser no câmbio do automóvel, pode ser no motor da sua moto, do seu barco, do seu jet ski, num equipamento agrícola, né? Qualquer equipamento que você tenha atrito metal com metal, você pode usar o Militec. Com esse objetivo, manutenção preventiva, diminuindo o atrito, você tem todos os benefícios. A proporção é a seguinte, para motos, a gente tem uma embalagem de 40 ml, 40 ml para cada litro, e para automóveis, 50 ml para cada litro de óleo. Então, uma embalagem de 200, compreende aí um motor de até 4 litros de óleo, tá? Normalmente é assim. Nas motos, uma troca sim, outra troca não, e nos automóveis, a cada 20 mil km. O que que te levou a gostar desse mundo? A gente tem a empresa desde 2007, onde eu comecei ali, humilde, eu tinha acabado de me formar em administração, e imaginei em comprar uma empresa e em administrar, e no fim da história, acabei me pegando ali, com a mão na massa, com a mão de obra mesmo, executando o trabalho, tive que aprender, tudo na raça mesmo, aprender a instalar, desde um alarme, um antifurto, e aí foi, tive que ensinar outras pessoas para chegar até onde a gente está hoje. Foi na raça mesmo, não tive curso nenhum, tudo que aprendi, foi como autodidata mesmo, aprendendo, visualizando, visualizando e procurando sempre melhorar aquilo que a gente percebe que pode ser melhorado. Fala mais. Bom, a gente trabalha muito com multimídia, itens de segurança, alarme, rastreador, o nosso forte realmente é a multimídia, mas todos os itens que trazem modernidade, entretenimento, conforto e segurança, é o nosso forte. Vou te dizer três coisas, excelente. Fala para o pessoal sobre as lojas que vocês trouxeram para expor aí hoje. Nós estamos com 40 expositores aqui, desde o pessoal aqui de tatuagens, o pessoal de velas, o pessoal de moda afro, pedras, a maioria aqui é produtor, artesão ou microempreendedor. A ideia é a gente trazer esse expositor tanto para pequenas feiras, grandes feiras, mas nós temos também as lojas colaborativas no Shopping Alto da 15 Mall. Temos quatro lojas lá segmentadas, o setor pet, o setor cama, mesa e banho, a artes e decoração, e o Emporio Max. Show de bola! Fala para o pessoal sobre os produtos que você trouxe para expor aí na feira. A Old Lorde faz um ano que ela queria já que a Balu estivesse na Páscoa, e eu não tinha um horário disponível para pôr na agenda. Hoje nós estamos aqui com uma mesa temática de Páscoa, hoje eu tenho trufas, trufas tradicionais, Nutella, morango, lançamento de tequila com flor de sal, eu tenho os kits, os kits com quatro trufas, que são as tradicionais para você presentear, eu tenho ovinho de confete ao leite, eu tenho ovos Nutella, eu tenho ovos grandes de 500 ml, 500 gramas de Amarula, e que mais eu tenho? Kits em madeira em MDF das alcoólicas, amanhã está chegando trufa de uísque Red Leibo, trufa de Amarula, trufa de café Premium, trufa de rum, e trufa de caipirinha de vodka com limão. Esses são os carros-chefe da Balu. Curti! Oi pessoal, aqui é a Sofia, do Curitiba Custom Day, se não é que vocês viram o vídeo anterior, do Curitiba Custom Day, que está registrado no canal, eu apareci dando entrevista nesse vídeo aí, aqui sou eu de novo, no Curitiba Old and Low Car, com a 4ª edição de 2023, e hoje eu vou mostrar o ratifink que eu e meu pai fizemos. Irado! Então, é o seguinte, nesse ratifink aí, eu contribuí parcialmente para fazer este. Então, se não fosse por eu desenhando o layout deste em papel, coisa assim, com certeza não estaria aí. Mas a boa parte do trabalho, mesmo das cores ou coisa assim, foi feito mais pelo meu pai. A gente fez de ambos os dois lados do ratifink. Então, a parte mais desafiadora foi justamente a parte de trás, porque a gente fez isso meio que baseado só nos bonequinhos já existentes dele. Tipo, não tem desenho na internet mostrando ele de trás dessa maneira. Então, eu que praticamente tive que elaborar isso da minha memória mesmo, da minha mente mesmo, a partir do desenho já existente dele virado de frente. Daí, a maior parte do trabalho daí foi mais meu pai, é pintar, fazer os detalhes de sombra. Daí, eu que fiz o toque final com canetinha do pelo, coisas assim. Mas é isso mais esse nosso ratifink. Tem esse suporte dele aqui também, que foi meu pai que fez com engrenagem, lá está reciclado, também pintado por cima. Mas é isso mais esse nosso ratifink aí. Pegou a visão? Cromagem é uma espécie de pintura automotiva? Olá, Fernando. Tudo bem? Auto Eventos Curitiba chegando aqui com a gente. Bom, cromagem é o seguinte, Fernando. É uma... Veja bem. É um processo químico elétrico. O metal é decapado, colocado num tanque, aonde tem lá o elemento, que no caso cobre, latão, prata, daí a cromagem migra para a peça. É bem interessante. Mas, veja bem, hoje em dia existe um processo chamado metalização. É uma pintura que emita e dá um efeito. Os americanos adoram esse tipo de coisa. A metalização está chegando no Brasil. Inclusive tem muito, muito trabalho de metalização, mas ainda está um custo alto. Mas, eu garanto que vai reduzindo à medida que o povo começa a conhecer. Beleza, Fernando? Muito bom. E como funciona esse sistema Start Stop? O sistema Start Stop elimina a chave de ignição do veículo, substituindo por um botão apenas, e através do seu controle de presença, onde a gente tem ali várias opções, tanto o controle tradicional, com vários modelos, quanto o controle LCD, ou então o tecnológico relógio, funcionam por aproximação. Ou seja, pelo simples fato de você aproximar o controle do veículo, ele vai destravar. Você entra no veículo, senta no carro, pisa no freio, e dá um simples toque nesse botão, que substituiu a ignição, e o motor dá a partida. Ao desligar, mesmo processo, pisa no freio, um toquinho no botão, desliga o motor. Quando você afastar do carro, ele vai travar sozinho novamente. E ainda conta com um opcional, que dá para ser instalado, que é o módulo Bluetooth, que você faz todas as funções do controle, pelo aplicativo no celular. Ou então, um outro opcional, ainda mais tecnológico, que é o módulo GPS, onde você consegue, além de fazer todas as funções, pelo aplicativo, de perto do carro, via Bluetooth, você consegue, inserindo um cartão, de celular, com dados, dados móveis, consegue localizar, o veículo, e ainda, acessar todas essas funções, a qualquer distância. Independente, se o carro está, a 10 metros, ou 10 mil quilômetros, você vai conseguir fazer, todas as funções. Trava o carro, destrava, liga o motor. Qual que é a emoção, quando você está ali, acelerando na pista? Ah, na pista ali, é que a gente é apaixonado por isso, então, é uma coisa assim, que não tem nem palavras, assim, a hora que você senta ali dentro, a pegada é outra. A sua família também gosta? Ou você é o único louco? Não, na minha família, eu sou o único, nem meus irmãos, meus irmãos gostam de carros, vem ver tudo, mas não igual eu, de andar, de fazer, de mexer, isso aí não, só eu mesmo. O que que te levou a gostar desse mundo? Cara, eu ia na arquibancada, olhar a arrancada, comecei a olhar, olhar, falei, um dia eu quero andar ali, daí comecei nas manobras, né, comecei nas manobras, e dali uns anos, eu montei o carro para a arrancada, daí parei na manobra, e estou até hoje na arrancada, é que é difícil fazer as duas coisas junto, né, ou você faz um, ou você faz outro, fazer os dois é bem complicado, assim. E a preparação do carro é diferente? É totalmente diferente, não tem nada a ver uma coisa com outra, arrancada com manobra, não tem nada a ver, né, o carro, é outro carro, não dá nem para ser no mesmo, né. Bom, é o seguinte, conversa de um amigo meu, para uma Porsche, uma BMW do lado, os caras vão ver o MP Laffer, é impressionante como o carro chama atenção, é muito legal, e por ser um carro antigo, né, então o pessoal fica bem, bem alucinado quando eu vejo o carro. A pergunta que eu mais recebo das pessoas é, se eu tirei o carro zero quilômetro, porque ele está como se fosse tirado da concessionária. Não, eu comprei ele praticamente, como eu falo na gíria aí, no osso, estava na fibra, que é um carro de fibra, né, então eu restaurei ele inteirinho, e a intenção era deixar o carro como se tivesse tirado da concessionária. Essa é a pergunta que me fazem, o carro praticamente está a zero quilômetro, ele foi bem restaurado, como se fosse, como se fosse não, é um carro original. Acho que vocês deveriam montar um grupo, tem potencial. Então, o meu grupo é o clube do MP Laffer, é um grupo bem coeso, o pessoal é bem participativo, eu que não participo, mas aí a gente tem uns amigos aí de outros grupos, que convidam a gente para passeios, a gente tem também o encontro que é no sábado na Praça Espanha, a gente tem o encontro também no Parque Barigui, que é no domingo de manhã, é bem bacana, é assim ó, o pessoal é muito amigo, o pessoal é parceiro, precisou de peça, precisou de dicas de peças de carro, é com o pessoal de carros antigos, é bem bacana, quem não tem, eu aconselho a ter, que é bem legal, melhor do que ir no campo de futebol. E os eventos? O mais longe que eu fui, foi para Caio Bar, no encontro de carros antigos do MP Laffer, e Antonina, que tem todo ano. e ir para Lapa, esse foi o mais longe que eu fui, são eventos assim maravilhosos, é bacana participar, eu aconselho, quem não foi, pode ir, que é muito bacana, e eu só fui nesses três eventos, de Caio Bar, Antonina e na Lapa. Mas é bem bacana, acho que tem outros eventos, que a gente poderia ir, como Pomerode, São Bento do Sul, que também diz que é muito bacana, tem encontro em Balneário Camboriú, Florianópolis, mas eu não tive tempo ainda, de poder participar desses eventos, mas um dia eu vou. Bom, esse é o nosso primeiro evento, Old Low Car, e a gente está com uma expectativa muito bacana aí, e numa dessa, a gente começar a atuar mais forte, em todos os eventos relacionados ao mundo automotivo. Fala mais. Então, foi bem em cima da hora, e a gente resolveu encarar aí o desafio, e na pressão realmente, foi bem corrido, mas no fim da história, deu tudo certo aí, estamos aí numa expectativa muito boa. Eu, ultimamente, eu tenho participado mais do clube dos cheveteiros, mesmo aqui com o Leandro, né, que a gente sempre acompanha ele, é um cara que está junto com nós, quer dizer, há 20 anos já nos chevete, e quando tem esses eventos grandes, que nem hoje, assim, a gente tenta participar, está com o carro pronto para vir, né, às vezes não dá para vir, porque às vezes está desmontado, revisando, que sempre tem prova de arrancada, então às vezes não consegue coincidir junto com o evento de trazer, mas quando dá para trazer, a gente traz junto. E aonde que está rolando prova de arrancada agora? Está rolando São Paulo, na Speed, tem Veloparque, tem Balneário Camboriú, tem Toledo, tem vários lugares, Fala para o pessoal sobre os grupos e eventos que você participa. Olha, o nosso próximo evento agora vai, nós estaremos com uma participação especial na Feiarte, em seguida na Mundo Bike, que vai acontecer também aqui no Parque Barigui. Hoje eu sou um dos organizadores do nosso encontro dominical, que é o domingo no Parque Antigos, acontece todos os domingos pelas manhãs, no Parque Barigui, ao lado do L-Ponto, a entrada pela BR-277, nós temos um espaço ali destinado aos veículos antigos, conseguimos a autorização da Prefeitura para nos reunirmos neste domingo. E todos os domingos, como eu falei, a partir das 9 horas da manhã, nós estamos ali, é um encontro de carros antigos multimarcas, a gente brinca que a gente não tem discriminação nenhuma com nenhuma marca de carro, então tem ali Puma, tem Laffer, tem Carmanguia, tem Chevette, tem Opala, tem Escorte, tem Cadete, tem Fusca, Brasília, Kombi, enfim, infinidade de carros antigos. Estão todos convidados a participar, todos os domingos pela manhã, das 9 até as 14 horas, mais ou menos, nós ficamos ali. Você roda com carro antigo também, dia de semana, ou dia de semana você roda com carro novo? É, essa é uma pergunta que sempre fazem, e eu acredito que 80% dos antigos mobilistas não rodam com os carros diariamente. Lógico, eu tenho vários amigos, eu tenho um amigo meu que tem uma Virique, é o carro de uso diário dele, ele não tem outro carro, ele anda com uma Virique, e é o carro de uso diário dele. Eu particularmente, eu só rodo com os carros finais de semana, aos sábados e domingos, sábados conforme o nosso amigo Otávio, já falou, tem um encontro na Praça Espanha, então a gente também participa lá, e domingo também pela manhã. Dia de semana, raramente eu saio com o carro, é o carro de uso normal, daí é o outro carro meu, que a gente chama de flash de móvel. Conta outra. Olha, já fiz viagens, já fiz viagens para Guaratuba, para Caiobá, para São Bento do Sul, Pomerode, inclusive, semana que vem vai ter o evento em Pomerode, que é muito bom, né, então a gente de vez em quando, não sempre, a gente procura dar uma andada com o carro. Eu particularmente prefiro os encontros regionais, Curitiba e região metropolitana, eu não gosto muito de andar muitos quilômetros com o carro antigo. Assim como nós, o carro antigo já tem uma certa idade, e não tem tanta condição de rodar muitos quilômetros, lógico, tem pessoas que pegam carros aí, rodam 1.200, 1.500 quilômetros, essa semana até, inclusive, eu recebi um vídeo aqui, de um casal que rodou 1.200 quilômetros com o carro antigo, então assim, tem, pode ir tranquilo, beleza, mas eu, assim, se eu for correr aqui em volta do Parque Barigui, realmente eu não consigo dar uma volta, e o meu carro também, realmente, se for andar 600 quilômetros, já cansa um pouquinho, né. Qual que é a tua playlist preferida, que mais você gosta de ouvir? Cara, como eu sou amante de carro antigo, não tem como ser rock anos 80, anos 90, anos 70, 80 e 90, é da minha época, e não tem como fugir disso, é o rock, tanto nacional, quanto internacional. Cara, eu não tenho muito assim, eu gosto meio de tudo. Mostra o Pipoco pra nós. Pobras, pobras, pobras! esse é o que é ruim, galera? Ele brinca, 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 oh loco, que potência, hein. Eu quero agradecer a oportunidade do Alisson da feira da Old Car Law, que para mim é um diferencial, porque eu nunca me imaginei participando de eventos com carros, que é um outro leque, é uma outra forma de eu poder atingir o meu objetivo para que todo mundo conheça a trufa da Balô. Nessa edição nós estamos agora com o pessoal da Old Car, o evento está sendo uma experiência única para nós, é uma parceria eterna, quero agradecer ao Alisson pela sua oportunidade, é um público novo, porque geralmente participamos de feiras específicas de artesanato, e está sendo maravilhoso estar aqui com um público diferente, um público alegre e que tem realmente a intenção de consumir os nossos produtos. Sobre o Max Pazar, pode entrar em contato comigo e com a Marilisa, vou dar meu celular, a Marilisa é minha sócia, a gente pode dar a informação. O meu telefone, eu vou passar 41-996-3154-58. Isso, ou então no meu 999-2918-61. Vem, que é um empreendimento maravilhoso, novo, moderno, que nós vamos estar ali movimentando a nossa cidade com artesões de primeira linha. Vem você também conosco, ok? Obrigada pessoal, obrigada a todos que viram o vídeo, o vídeo no canal, até o próximo evento. O evento aqui do Old Load Car é show, é maravilhoso, eu aconselho todo mundo vir, quem não gosta de carro vai se apaixonar quando vier para o evento. O evento está maravilhoso, está cheio, eu estou desde o primeiro dia aqui, quer dizer, ontem foi o primeiro dia, cara, está maravilhoso, venho para o evento que é top. E quem sabe no próximo evento você venha expor o teu carro, se é que você vai comprar um carro antigo. Parabéns aí pelo evento aí e obrigado, Fernando, pela entrevista aí, amigão, show de bola. Evento sensacional, agradeço demais aí a quem participou, quem visitou o nosso stand, estaremos aí com certeza nas demais edições. Você que participou e você que não participou também, fica aí o convite para as demais, entra nas nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, nosso Instagram, segue lá que a gente tem muito a agregar para você e seu veículo em tudo que se refere a acessórios automotivos. Estética, conforto, segurança, entretenimento, entre outros. Aí galera, beleza? E a galera que quiser vir prestigiar aí no Old e Low Car aqui, ó, um evento muito top, todo ano, venha que não vão se arrepender, sempre lotado, top demais o evento, beleza, galera? E me segue lá no Instagram, lá, Zé Louquinho, competições também, quem quiser, tamo lá, só fazer pergunta lá que vamos responder também. Pessoal, eu gostaria de agradecer aqui o Alisson pela oportunidade de a gente poder estar expondo os nossos carros aqui no evento. O Old e Low Car Curitiba já está na quarta edição, nós participamos de todas. É um evento muito bacana, é um evento em local fechado, tem várias oportunidades de negócios, de peças, de carros, roupas, acessórios. Tem uma exposição muito bacana sobre o Ayrton Senna, é o maior acervo de colecionador do Ayrton Senna. E eu convido a todos que estão em Curitiba para participar do evento. Venham, tragam a família, tragam as crianças, a criançada adora carro antigo. Eu não sei o que acontece nessa geração de crianças hoje. Ali no domingo no parque a gente vê muito isso. A criançada perguntando para o pai, porra pai que carro é esse? Porra que legal, a gente não vê na rua, porra vamos voltar aqui, vamos trazer o vô, vamos trazer a vó, vamos trazer o priminho. Então é muito bacana. E o evento aqui ele reúne todas as tribos de carros. Todos os carros, a maioria dos carros antigos. Então venham, que é um evento muito bacana, não vão se arrepender. E você fica muito emocionado assim quando você entra no carro ali, lembra do teu irmão? Cara, eu me emociono demais, cara, me emociono demais. Que nem eu falei, o meu irmão ele foi o que me deu o chute no carro antigo, né? Infelizmente ele veio a falecer no começo do ano, não pôde estar presente. Ele viria com o carro aqui, mas não pôde estar presente. Mas a gente conseguiu trazer o carro e fazer essa homenagem para ele, que ele merece. Eu tenho certeza que no local onde ele está, ele está olhando por nós aqui. E está muito feliz de ver a gente dar continuidade no sonho que era dele e no nosso sonho. No sonho, no meu sonho. Eu falo o nosso, que é o sonho de irmãos, né? De estarmos juntos com os carros da mesma marca e do mesmo ano, da mesma década. E o Coxa, vai e será esse ano? Cara, esse é um momento difícil, né? Eu acredito assim, eu sempre brinco. O meu pai sempre fala assim, né? Que graças a Deus a gente tem emprego, a gente tem saúde. E a gente tem que se incomodar com alguma coisa, né? E realmente eu estou me incomodando com esse meu time, que ultimamente não está me dando alegria. Mas acho que mais uns dois anos aí a gente vai conseguir se firmar de vez na Série A do Brasileiro. Acredito? Lógico que acredito. É isso, pessoal. Muito obrigado aí pelo prestígio, né? Com esse evento maravilhoso que é o World Low Car. Muito obrigado aí pelo prestígio para a Militec Brasil. E sejam aí sempre bem-vindos em todos os eventos que a gente está presente. Curtam aí as redes sociais da Militec, Militec 1 Brasil. E também o evento aí do World Low Car. Obrigado, abraço a todos. Show de bola, irmão. Agradeço a participação e foi um prazer te conhecer. Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado aí de todas as atrações que a gente trouxe para vocês aí. E fiquem de olho aí. Em breve a gente tem a Feira Mundobike. Uma feira para o ciclismo aí bem interessante. De 26 a 28 de maio. Claro que Auto Eventos Curitiba estará presente de novo. Forte abraço aí a todos aí. Sejam sempre bem-vindos ao Old and Low Car Curitiba. Boa, mestre! Produção. Programa Auto Eventos Curitiba. Apoio. Militec 1. Reduz o atrito e desgaste entre as peças, aumentando a potência e vida útil do motor. Uma proteção eficaz e duradoura para seu veículo. Acompanhe em nossas redes sociais. As melhores opções de motos e acessoras você encontra na KTM Sport Bay. Rua João Negrão, Rua João Negrão, Rua 888, Centro de Curitiba. Telefone 41-3779-9630. Produtos multifuncionais de alto rendimento e excelente qualidade para polimento, acabamento, embelezamento e revitalização. Procure a Kampian em detalhamento automotivo, NSWalks. Acessórios automotivos genuínos e mão de obra qualificada você encontra na Liderauto, Rua Francisco Nunes, 1739, Prado Velho, Curitiba, Paraná. Encontro de Lazer, Empreendedorismo e Diversão para toda a Família. Venha fazer parte da Max Bazar. Nos siga nas redes sociais e saiba mais. Arroba Max Bazar. Dos sabores mais exóticos aos mais tradicionais, as melhores trufas do mundo são da Abalu Trufas e Guirlandas Personalizadas. 100% artesanal. São irresistíveis. Não deixe sua marca desprotegida. Faça seu registro com a Notória Marcas e Patentes. Quer saber mais? 41-984-72-0102. NotóriaMarcas.com.br Procurando uma oficina de pintura para seu veículo? Fale com Leandro Vassoura. 41-99686-4309. Pintura Automotiva de Alto Padrão em Curitiba. Sigam nossas redes sociais e fiquem por dentro da agenda de eventos automotivos do Paraná.